Arrasta pra cima Que água desamida Que a água fica no estilo de peça Nem tenta no se lestra no vacilo Não me am Big Me Ó, me pede para descansar no colo Muito abusada pedi pra encher o copo Os criadinhos O sangria é lógico Acho que está gostoso, que a Glocka não vai fazer O que? Se é sua filha me ama Seu clé de favor Se eu manda A lama patina e do caro de dois, cabana Temos uma vergonha que barulhina sem mim Muito muito Ainda bem vai te amar Ainda bem vai te dar Foi é que é morracão Tô sempre atento com esse parasita Se tremar quando me acaba com sua mesa Tomei O que é isso? O que é isso?